Esse tempo, mas eu me lembro, eu sempre ligava com o meu Mas hoje eu me lembro do tempo, eu ainda sou muito mais calmo Eu sou totalmente egoísta, seu tempo era mesmo difícil Você me achava que me pediu, eu tinha salvação Mas tudo que acontece na vida tem um momento Eu sempre lembro Viver é o Marcelo Luiz, só que precisa cuidado Pra perceber que hoje a sopa tem um grande maior de serviço O seu amor O amor é o calor E aquece a alma O amor é esse amor O seu amor é o amor E aquece a alma E a água Valeu, Branco e grande prazo